Estou fazendo falta, estou fazendo falta Falta pra você, você pode ter um tempo pra pensar Eu vou ser que dar de praça é também Dá na cara, dá pra ver o seu olhar Estou fazendo muita falta pra você É loucura, não vou vir o coração A gente a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Estou fazendo muita falta pra você Estou fazendo falta, estou fazendo falta Estou fazendo falta, falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Dá na cara Obrigado